Olá pessoal, gringa dança trazendo coreografia oficial feat dance da música Garota. Estou aqui um pouquinho zoada, vocês podem perceber, mas estou firme e forte para fazer tutorial para vocês, começar a semana com tudo. Vamos começar porque ela é bem fácil, bem dançante, gostosinha, quem gosta de um sertanejo, gente, vamos lá. E se você é novo por aqui, neste vídeo você vai entender como movimentar seu corpo e como entender a lógica da sequência. E no final do vídeo vai aparecer na tela para você clicar e dançar com a música e praticar bastante, tá bom? Primeira sequência, eu vou avançar deslizando nas diagonais. Direita primeiro, juntou, esquerda depois, juntou. Aqui na frente eu vou marcar três pontinhas, começando com a direita e o braço contrário aponta. Uma, duas, três. Recolhi e vou iniciar o processo iniciando com a esquerda e retornando atrás. Desliza a diagonal atrás, desliza a diagonal atrás, pontinha esquerda, braço contrário, três, dois e um. Segunda sequência, já agora entrando num ritmo mais forte, mais dançante, vamos marcar a perna direita cruzando pela frente e voltando. E a esquerda cruza também frente à direita e volta. Então, eu vou começar me apoiando na perna esquerda. E esses momentos eu vou marcar com os cotovelos. Então, cruzou, voltou, cruzou, voltou. Daqui eu vou fazer uma quebradeira apontando lá fora, a ponta do pé e os meus punhos. Direita, esquerda, duas, direita. Já estou pronto para iniciar o processo com a perna esquerda, então me apoio na direita e cruza, volta, cruza, volta, esquerda, direita, dois. Vamos fazendo a contagem mais fluida. Sete, foi. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Entramos no refrão finalmente. A perna direita vai pisar duas vezes. Eu vou já me predispor para o lado esquerdo. A perna direita pisa aqui na frente. Um, volta, dois, três, quatro. Fiz duas vezes pisando à frente. Daqui eu vou fazer uma quebradeira. Direita, esquerda. O deslocamento é marchado. Direita, esquerda, direita. Sim, a esquerda cruzou por trás para facilitar o fluxo do deslocamento. Então vamos repetir. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Vou iniciar o processo com o lado esquerdo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Daqui vou mudar a continuação do refrão com uma sequência nova. Pisa direita. Um, fecha dois, esquerda. Três. No quatro, ao invés de fechar, ela pisa por trás e já troco a lateral por trás. Sim? O quatro é esse giro. E aí eu vou marcar de novo. Um, dois, três, quatro. Encerro. Sim? Tudo isso no fluxo de avanço. Então vamos lá. Essa segunda parte do refrão. Direita, esquerda. Direita, atenção. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, direita. Para acabar. Daqui, terminando, a gente vai retornar atrás. Balança, balança. Dois deslocamentos. Balança, balança. Dois deslocamentos. Sim? O primeiro deslocamento. Tapinha, tapinha. Punho direito fica de moldura. A esquerda dá tapinhas. E no segundo deslocamento, depois do balanço, o braço esquerdo bate no peito. Punho. Esquerdo. Esquerdo. Assim, esses detalhes. Então vamos lá. Vamos fazer o refrão completinho. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Muito bom. Vai ter uma ligação instrumental que a gente vai fazer uma movimentação super básica. Prepara a direita na frente. Vai e volta. Esquerda atrás. Vai e volta. E agora eu vou ficar aqui balançando o meu quadril nas laterais. Empurro o quadril para a direita. Empurro o quadril para a esquerda. Só um balancinho de quadril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E acabou. Você vai reiniciar a partir da segunda sequência. Assim. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários que eu respondo prontamente. Amanhã tem mais coreografias com a Jessy Kets também. Então beijos e até a próxima. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.